Vem! Você consegue! Gustavo, você consegue nele? Você consegue nele? Segue nele? Cala a boca, Lucas. A gente tá gravando. Senão vai sair só a sua voz. Ah, tá. O professor vai dar uma... Vem! Vem! Vem vocêking! Vem! Vem! Deixem! Vem! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Obrigado, Lucas. Vem, vem! Vem... Vem! olha os moleques é só tortida as moleques vão ter que pegar essas lindeiras olha lá o robô olha lá o robô olha lá o robô é caro é caro de puça a puça é caro de puça a puça tá dando essa coisa? lógico, moleque gordo da porra carai Lucas, fazia um regime hein mas não tô gordo hein tá mesmo, carai tô grande lá quebrando meu pescoço aqui quem ganhou aquele branco? não 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 nem não não nem não 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 é Lá embaixo lá, na faixa amarela lá atrás do moleque, Mina, Gáscoa. De novo. Os molequinhos, acho que esses menores é só torcendo. Os molequinhos. Os molequinhos. Os molequinhos. Os molequinhos. Os molequinhos pegam todos, não sobrou nenhuma na arena agora. Desce o Lucas aqui que ele tá mal pesado. Agora dá pra ir na cordinha. Vai no chão agora aqui. Eu acho que empatou. Entra aí. Fica aqui. Aí. Vai se empatou. Parece que tem a gente. Dois, quatro, seis, oito, dez. Dois, quatro, seis, oito, dez. Dois, quatro, seis, oito, dez. Você filmou um pouquinho, mano? Meu braço tá vendo demais, mano. Vamos esse bagulho aí, depois nós metemos no YouTube. Da hora. Tirou os melhores momentos. Vem pra cá, ó. Que deve ser pegar a guerra certinho. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Não, vou tentar segurar a família. Dá um abraço, né? Não, porque eu vou tirar isso aqui pra... Olha lá. Vem pra cá. Olha o vídeo. Olha aí. Olha só. Olha. 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 Deixa eu ver. A gente está filmando o céu, e eu vou fumar o banho na mão. Depois é só filmar, depois pega o vídeo, põe no PC e vai pegando a foto. A gente está filmando o vídeo, põe no PC e vai pegando a foto. A gente está filmando o vídeo, põe no PC e vai pegando a foto. A gente está filmando o vídeo, põe no PC e vai pegando a foto. A gente está filmando o vídeo, põe no PC e vai pegando a foto. A gente está filmando o vídeo, põe no PC e vai pegando a foto. Põe no PC e vai pegando a foto. Põe no PC e vai pegando a foto.